Realmente é um time fraco de se enfrentar, mas a altitude é cruel, né, bigodeira? Não tem o que a gente falar, né? É, Libertadores tem disso, né, irmão? Você vai avaliar a viagem, não é igual na Europa, que tu pega um trem, tu tá na porra do outro país. Tem a porra da viagem, tem a porra da altitude. Se a gente avaliar tecnicamente, vou ser bem sincero, só tecnicamente, o grupo do Flamengo é o mais fácil. Tecnicamente falando, bola no pé é o mais fraco. Só que tem a porra da altitude. A gente, o Bolívar jogou ano passado cinco jogos em casa, só perdeu esse pro Inter. Os outros foram quatro vitórias. Quatro vitórias e uma derrota, tá? O time do Bolívar é um time que, eu diria pra você que hoje o time do Bolívar é o melhor time debaixo dessa altitude mais mais desumana, pode-se dizer assim, o Bolívar é o melhor time, tá? E é tomar cuidado. É o tipo do jogo, pra mim o cálculo desse grupo aí são 16 pontos. Acho que fazer 18 pontos vai ser difícil. O cálculo pra mim nesse jogo aí é 16 pontos. São cinco vitórias e um empate. Sobre o milionários, dois mil eu já acho que dá pra você administrar. Tá? É óbvio que um time colombiano é melhor do que um time boliviano. Aí tem a questão da questão técnica, né? Eu não sei como é que tá o milionários, mas o milionários é um time tradicional. Agora, vou ser bem sincero com vocês. Tanto, mas principalmente o Bolívar, vai ser difícil pra caralho enfrentar lá. Eu não sei se o primeiro jogo vai ser lá ou o segundo vai ser lá, né? Ou vai ser no primeiro turno ou no segundo. Mas sabe qual é a meta do Flamengo? Humilhar esses caras aqui em casa. Humilhar os caras em casa. É papo de meter cinco, seis, sete. Tá ligado? Pra tentar compensar qualquer tragédia que possa acontecer porque é altitude, galera. Agora, tecnicamente é fraco. O time do Palestino tecnicamente não é isso tudo. O time do Milionários também tecnicamente não é isso tudo. Então, a questão é só pra mim é realmente a parte a parte de altitude, tá? Então, vamos só tomar cuidado. Tomar, assim, o meu ideal, sabe qual seria? O meu ideal seria enfrentar o último jogo por eu achar que não vai ser um grupo onde o Flamengo vai se complicar eu gostaria de enfrentar o Bolívar no último jogo ou no penúltimo ou no último jogo na Colômbia, na Bolívia. Acho que seria o ideal pro Flamengo. Você já tem aí, Rafa? Não, mas é que pela ordem o Flamengo vai fechar os últimos dois jogos em casa. Como é que seria? Fala pra mim. O Gambardelli me mandou aqui, tá? O primeiro jogo é fora de casa contra o Milionários. Aí a gente joga em casa contra o Palestino. Depois joga fora de casa contra o Bolívar. Joga fora de casa contra o Palestino e fecha os dois últimos jogos em casa contra a Bolívar e o último jogo contra o Milionários. Então a sequência é fora Milionários casa Palestino fora Bolívar fora Palestino casa Bolívar casa Milionários. É, eu preferiria enfrentar a Bolívia já num jogo que teoricamente não estivesse valendo nada. Valendo só apenas pra ter melhor classificação. Eu não gostaria. Porque isso pode tirar a moral do Flamengo. Vamos dar um exemplo. O Flamengo não consegue vencer o Milionários. Pode acontecer. O Flamengo acontecer alguma coisa contra o Milionários. Aí o Flamengo entra pressionado pra vencer o Palestino. Aí ganha. Depois o Flamengo tem um revés contra o Bolívar já bota uma pressão pro segundo turno. Pra mim mais do que isso é mais o a escala aí, né? A ordem dos confrontos que não tá me agradando. Mas repito tecnicamente falo. Galera é do Grupo City e daí? O Bahia é do Grupo City. O Bahia se tornou um time incrível no Brasil? Vamos parar com esse negócio de Grupo City, mano. Tem um time Grupo City no Uruguai. Vocês estão vendo ele na Libertadores? Não tem a porra do Montevideo City, Grupo City? Vocês estão vendo ele na Libertadores? Tem a porra de um Grupo City lá nos Estados Unidos. Vocês estão vendo ele ganhando a Major League? Eu não tô vendo. Vocês estão vendo alguma coisa? Ele só fez uma pergunta, Bigode. Não era dizendo que tava com medo, não. É não, mas tem uma porrada de gente falando não, não é baba, não. É o Grupo City. É o Grupo City, irmão. Bolívar não foi campeão boliviano, tá? É, acho que foi o The Strongest. Foi o The Strongest. Grupo City. O Grupo City não conseguiu ganhar o The Strongest. Geralmente, a ESPN faz um negócio que eles explicam tudo. Fala técnico, destaque das equipes, mas ainda não tô encontrando. Eu tô pesquisando aqui e não tô encontrando. Mas, enfim, Bigode, finaliza aí pra... Tá finalizado. Tá finalizado já? Tá. E o Palestino, a obrigação é ganhar lá e aqui. O grupo é fraco, galera. O grupo é fraco. O que vai complicar são esses dois jogos fora de casa. O Flamengo jogar o que tá jogando. A evolução natural desse time que tá jogando, o Flamengo tem garantido 12 pontos. contra o Milionários eu acho que o Flamengo consegue também uma vitória. Quanto o Bolívia é complicado. O único complicador são dois jogos. Por isso que eu falo, o Flamengo tem que levar a sério e entender. Entender que é o seguinte, principalmente a pressão em cima dos quatro jogos que eu tô falando. Os dois contra o Palestino, Milionários em Casa e Bolívia. Esses quatro jogos, a obrigação da vitória é clara. E depois a gente vê o que a gente consegue fazer, como é que o time vai se sentir na altitude. Eu acho que contra o Milionários o time vai se portar bem. Pelo menos eu tô falando pelo menos na parte física, né? Na parte técnica aí, só vendo. Mas eu acho que contra o Bolívia a gente vai sentir, é óbvio. É altitude pra caralho. Tu acha que, porra, Cleitinho, tu correndo lá na Bolívia, tu vai dar um pique daqui até ali, tu já vai sentir. Imagina os caras correndo direto. Esse é um jogo para para Bruno Henrique, né? Bruno Henrique que tem um excelente repertório jogando na altitude. Ah, ele tá voando. Ah, vai que até lá ele tá jogando bem. Não, tá voando pra caralho. É só pra apresentar a vocês aí, então, os adversários. Eu achei o link aqui que eu tava procurando. O Bolívar, time que conta com brasileiros ou conhecidos no país. Os atacantes Bruno Sávio e Francisco da Costa brigam por espaço com Pato Rodrigues, argentino que passou pelo Santos. é o líder isolado do Apertura da Bolívia e conta com o embalo da temporada passada quando chegou às quartas de final e caiu para o Internacional. Difícil imaginar que conseguir além, mas a altitude pode ser um trunfo importante na campanha. Milionários. O Milionários quer pelo menos repetir a campanha do ano passado quando caiu nas oitavas de final para o Atlético Mineiro, mas os recentes resultados do torneio Apertura deixar a torcida com o pé atrás. Mesmo assim, a diretoria não pensa em trocar a comissão técnica. Alberto Gameiro está no clube desde 2020. O maestro do Milionários é o Daniel Ruiz, considerado uma das joias do futebol colombiano. No entanto, o Meia teve uma passagem apagada pelo Santos no ano passado, quando fez 19 jogos e contribuiu com apenas duas assistências. Destaque também para o centroavante Leandro Castro, autor de cinco gols em 11 partidas nesta temporada. E por fim, Palestino. O Palestino quase deixou escapar o seu retorno à fase de grupos da Libertadores depois de cinco anos. Na última prévia, o time foi até o Paraguai e ganhou do Nacional por 2 a 0, mas a derrota por 3 a 1 em casa levou a decisão por pênaltis. Foi quando brilhou a estrela do goleiro Rigamont. No clube, desde o ano passado, o técnico Pablo Sanches não conta com o elenco estrelado e por isso a classificação inédita ao mata-mata da Libertadores é um sonho distante. Então, só para situar vocês, o Palestino chega na Libertadores através da Pré-Libertadores, tá? Foi uma das quatro equipes classificadas na Pré-Libertadores ao lado de Botafogo, Nacional e mais um agora que eu não lembro. Cola-cola, cola-cola. Cola-cola, isso. Cola-cola. Cola-cola, Cola-cola. Cola-cola, Cola-cola. Obrigado.